Bom dia senhoras e senhores inscritos nesse canal, hoje é quarta-feira, 1º de dezembro de 2021 e com exclusividade uma matéria que saiu no jornal Japan Today, replicada aqui no Markets Insider com exclusividade nesse canal, então aqui com esse título, veja bem aí o título da matéria dizendo aí que a Uber Eats se prepara para sair de Hong Kong após 5 anos então aqui é uma notícia extraordinária né, e dá conta aqui de que a Uber não aguentou o batidão lá em Hong Kong por causa da concorrência de dois players no mercado, dois concorrentes fortes, um deles o Deliveroo e que a Uber só tinha conseguido 5% do mercado então estava torrando dinheiro né, perdendo dinheiro lá em Hong Kong e aí essa quadrilha da Califórnia jogou a toalha com exclusividade então aqui nesse canal veja bem essa matéria aqui que antes de entrar nela eu gostaria de mandar aqui um abraço um abraço aqui para dois taxistas da cidade de Natal, capital do Rio Grande do Norte o Anderson Kleber e o Carlos Januário um abraço aí aos dois taxistas extensivos aí, a todos os taxistas de Natal veja bem aqui que a matéria diz que a plataforma de entrega de comida online Uber Eats anunciou na terça-feira ontem que deixará a Hong Kong no final de 2021 encerrando 5 anos de batalha por uma fatia do competitivo mercado de entrega de comida vale ressaltar aqui que a Uber Eats também nunca deu lucro tá, essa porcaria dá prejuízo também e vamos ver até onde eles vão continuar com essa palhaçada toda a Uber anunciou a decisão difícil em um comunicado online que não deu motivos para o encerramento das operações a empresa disse que agora redobrará seu compromisso com o compartilhamento de caronas em Hong Kong, um negócio que permanece em uma área legal cinzenta ou seja, as autoridades lá de Hong Kong estão na cola da Uber e até hoje ela opera a margem da lei lançado em 2016 o Uber Eats chegou atrasado ao setor de entrega de alimentos em Hong Kong onde um dos concorrentes é a Food Panda e o Deliveroo tiveram uma vantagem inicial e desde então se tornaram os dois concorrentes dominantes de acordo com a plataforma de dados a Measurable a Uber Eats conseguiu apenas 5% da participação de mercado em comparação com 44% da Deliveroo e 51% da Food Panda que surra hein Hong Kong foi uma das primeiras cidades internacionais onde o negócio principal de caronas da Uber se estabeleceu à medida que se expandia rapidamente para fora dos Estados Unidos tem uma cidade com a reputação de não acomodar motoristas de táxi que geralmente recusam viagens e aqui a matéria faz uma crítica aqui aos taxistas lá que supostamente estariam recusando viagens e só aceitam dinheiro como forma de pagamento o aplicativo da Uber se tornou um grande sucesso para muitos moradores de Hong Kong lamentavelmente aí com essa atitude dos taxistas locais então veja bem que agora ela parou com as entregas e quer então focar em caronas e aí o que acontece é que a Uber enfrentou uma oposição ferrenha de grupos de táxis locais e de um governo que se recusou a legalizar o negócio dela em 2018 um grupo de 24 motoristas da Uber foi condenado e multado por transportar passageiros sem autorização veja bem e a Uber continua operando e a fiscalização policial é irregular com repressões periódicas a plataforma começou a incluir táxi essa Uber então começou a atrair os taxistas para a plataforma dela e no início deste ano ela comprou um aplicativo local de táxi chamado HK uma medida que espera levar a legalização de suas operações então moral da história essa quadrilha da Califórnia ela se junta ao inimigo dela que é o táxi para poder buscar a subsistência e a sobrevivência dela os taxistas deveriam aproveitar para não aderir para poder expulsar essa milícia californiana de lá em seu sétimo aniversário em Hong Kong no mês passado a Uber diz que tinha 216 mil motoristas registrados na cidade que representavam mais de 25% de seus negócios globais então na verdade eu comemoro aqui com exclusividade nesse canal essa notícia né a da saída da Uber de Hong Kong na verdade financeiramente vai ser bom para ela porque ela vai deixar de perder dinheiro mas fica registrado aí que ela estava tomando uma surra dos dois concorrentes dominando apenas 5% do mercado então com exclusividade aqui essa matéria é originalmente do Japão Today e replicada aqui do Markets Insider com exclusividade nesse canal se você gostou desse vídeo dessas informações deixe seu like podendo por gentileza clique em inscrever no rodapé do vídeo e tenha um bom resto de quarta-feira muito obrigado 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 obrigado